Ela tem que mudar um bocadinho e tu tens que mudar outro bocadinho. Uma coisa, se a minha vida inteira, não é? Até ficar de bengala, fosse o love on top, eu casava-me com a Andrea. Eu casava-me com a Andrea. Agora, lá fora é diferente. Lá fora temos uma vida. Temos telemóvel. Temos outras pessoas. Eu vou se assinar o telefone meu. Eu ainda estou sempre a mesma cena. Vocês falam sempre do telemóvel. Temos muita coisa. É demais. Há trabalho, há stress, há problemas. Há amor, há compreensão, há paciência. Isso é a pessoa mais compreensível do mundo. E as pessoas já vem disso, que me conhece. Pergunte-lhe a ela como é que é o meu dia-a-dia. Pergunte-lhe. Pouca gente tem pedalada, para mim, no meu dia-a-dia. É sempre a correr. Pouca gente tem pedalada para mim. É acordar, vestir-me rápido, tal, 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 tal. Bum! De carro muito super rápido. Trabalhar, não sei o quê. Faço tudo rápido na minha vida.